Um vídeozinho rápido aqui da minha jantinha, fiz um arroz com vegetais e coloquei um caldo magi, sabor picanha, na brasa. Mas eu só vou encerrar, por exemplo. Esse aqui é o sabor picanha na brasa, ficou bem saboroso no arroz. Aqui eu fiz um bróxido no vapor, uma panela aqui de arroz elétrico. Aqui um feijãozinho com bastante alho louro. Ovo frito. E uma bobrinha com quiabo. Só que essa quiabo aqui é daquele congelado. Coloquei cebola e pimentão. Ok? Eu sempre esqueço o nome daquela ervinha meio baiana, mas não tem jeito de eu lembrar. Coentrum, lembrei. Um pouquinho de coentrum fresco. Que esse bolinho também eu coloquei. Então, ficou assim a minha bobrinha. Jantinha bem básica, tá? Então, se você gostou desse vídeo, curte e compartilhe com seus amigos. Se você não é inscrito no canal, gente, se inscreve no canal. Um beijo. Tchau! Tchau! Tchau!